Perfeito, mandei para todo mundo. Bom, vamos lá. Gente, não carece de apresentação, eu vou deixar que ele mesmo se apresente, mas apenas só para deixarmos registrado aqui, até porque eu vou colocar depois, Murilo, esse vídeo lá no meu canal no YouTube, eu sei que o Instagram não gosta, mas é a verdade. Se você já leu alguma coisa sobre direito previdenciário, certamente você já ouviu falar do Murilo White. Então, os maiores portais de notícias do Brasil, G1, UAU, enfim, Folha, Estadão, o Murilo está lá sempre falando alguma coisa sobre direito previdenciário. Além disso, como eu disse no início da nossa apresentação, ele é sócio da ABL Advogados, juntamente com o João Badari, que inclusive chegou a redigir os memoriais desse julgamento, com o doutor Tiago Luquim, doutor Giovanni, mas um timaço lá, uma equipe. Além disso, Murilo, fique à vontade, a live é sua. Bom, professor, mais uma vez, é um baita de um prazer participar de uma live com você, que é um comunicador nato e um professor. Tenho muito a aprender com a sua forma de se comunicar. Bom, como o professor disse, eu sou o Murilo White, advogado, especialista em direito previdenciário, sócio da ABL Advogados, ou AIT, Badari, Luquim, Advogados, um escritório especialista em direito previdenciário. Atuamos há 13 anos já com o tema. É isso. Perfeito, Murilo. Eu estava dizendo aqui para o pessoal que está nos acompanhando nesse momento que o tema foi pautado para julgamento no Supremo Tribunal Federal. Eu vi algumas coisas que você escreveu sobre esse importante tema, a chamada Tese da Revisão da Vida Toda, e eu queria que você explicasse para os nossos seguidores um pouco mais do que vem a ser a chamada Tese da Revisão da Vida Toda. Eu costumo explicar, professor, sempre de uma forma muito simples. Sim. A gente, há 13 anos aqui no escritório, a gente sempre fugiu do júri de case. Para facilitar a compreensão de todos. A revisão da Vida Toda, ela tem por objetivo inserir no cálculo da aposentadoria as contribuições que foram realizadas antes de julho de 94. Por que isso? Porque aposentados, a partir do ano de 2000 para cá, tem, na forma de cálculo das suas aposentadorias, a inserção das contribuições feitas a partir de julho de 94 para cá. Ou seja, as contribuições anteriores a julho de 94, elas são simplesmente descartadas. E por que isso aconteceu? Em novembro de 99, a lei 9876 modificou a metodologia de cálculo, trazendo uma regra de transição, explicando em linhas gerais o que é essa regra de transição. Ela disse que, para os cálculos das aposentadorias, dali para frente, seriam inseridas apenas as contribuições a partir de julho de 94 para frente. descartando as contribuições anteriores. Entendi. Daiane Alves, seja bem-vinda, Daiane Alves. Quem já estava filiado no sistema, quem já era segurado, já estava lá há anos contribuindo, foi surpreendido. Muitos foram surpreendidos, outros tantos não. Muitos foram surpreendidos porque tiveram contribuições maiores antes de 94. E contribuições menores depois de 94. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa muito próxima a mim, é o meu sogro. Ele, por anos, foi funcionário do Ipiranga, da Ipiranga, da Coca-Cola. Ele tinha um cargo bom lá dentro e contribuía com valor de Alves. Catilha em Alves, obrigado. Antes de 94. Após 94, ele montou uma gráfica para ele. E de lá para cá, ele contribuiu pelo salário mínimo. Ele se aposentou com o salário mínimo. Porque as contribuições de 94, quando ele montou a gráfica, para cá, foram contribuições pelo mínimo. Prestem atenção nesse esclarecimento. Prestem atenção. Olha o tamanho do prejuízo. Quando ele foi se aposentar, ele falou, Murilo, estou para me aposentar, mas cadê as contribuições anteriores a julho de 94? Eram contribuições boas. Não entraram aqui no cálculo. Pois é, a legislação mudou. E eu entrei com a ação para ele. Ele é um dos tantos que estão aguardando o julgamento do STF. Perfeito. É interessante pontuar, né, Murilo? Que além de aumentar o valor, propriamente dito, do benefício previdenciário, a pessoa ainda recebe os atrasados. Ó, limitado aí a prescrição, a gente sabe disso e é bom deixar claro aqui. E pegando a parte da tua fala anteriormente, eu costumo dizer, Murilo, no meu canal, está chegando agora a 600 mil inscritos em um canal, né? Estamos batendo já. E eu costumo dizer o seguinte lá para os meus seguidores. Eu faço exatamente isso que você fez. Eu gosto de explicar como se fosse para uma criança de 5 anos de idade um tema importante como é esse. Eu acho muito importante isso que você falou. Vamos deixar o juridiquês, óbvio, a nossa formação é jurídica, às vezes é por escape, a gente se pega falando em juridiquês. Mas eu gosto muito de fazer isso que você fez. Então, é importante que a gente explique que além do aumento do valor do benefício, a pessoa também tem direito a receber os atrasados dos últimos 5 anos. Perfeito? Só para pontuar? Exatamente, exatamente. O objetivo é melhorar a aposentadoria mensal e buscar os atrasados dos últimos 5 anos. Então, deu entrada na ação hoje, a pessoa tem direito de melhorar a aposentadoria dela daqui para frente e também receber os atrasados dos últimos 5 anos. Se ela está aposentada há menos de 5 anos, os atrasados voltam até a data da concessão da aposentadoria. Perfeito, Murilo. Durante essa semana, Murilo, eu recebi algumas perguntas, inclusive de profissionais, advogados de todo o Brasil, e queria que eu me posicionasse, falasse alguma coisa, se eu acredito que o Supremo Tribunal Federal irá julgar favorável ou não. Eu queria ouvir a tua opinião sobre esse ponto. O que você acha? Você acha que o Supremo vai decidir favoravelmente, assim como já decidiu alguns tribunais de segunda instância? Inclusive, o STJ tem um posicionamento sobre esse tema. Eu queria te ouvir a respeito. Tá. Eu acredito, sim, num desfecho positivo aos aposentados. Eu sempre disse que essa ação não é uma aventura jurídica, é uma ação que tem fundamentação jurídica forte para o seu reconhecimento. Quais os pontos principais para que ela seja reconhecida? E aqui eu entro um pouco no juridiquês, mas eu vou tentar popularizar o juridiquês para facilitar a compreensão de tudo. Perfeito. Então, vamos lá. Lembra que eu falei que uma lei de 99 alterou a metodologia de cálculo? Essa lei de 99, ela trouxe uma regra de transição, que era para inserir no cálculo da aposentadoria somente as contribuições a partir de 94. Essa lei que trouxe essa regra de transição, ignorou uma legislação definitiva que previa que as contribuições para o cálculo da aposentadoria seriam todas. Como que pode uma regra de transição ser mais severa do que a regra já existente? Isso no direito, professor, nós chamamos de... O que nós justificamos para isso não acontecer é o princípio da segurança jurídica. O princípio da segurança jurídica, ele está previsto no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. Segurança jurídica nada mais é do que o seguinte. Eu sou segurado, estou trabalhando, sei como que funciona o cálculo para a aposentadoria. Eu tenho que ter uma segurança jurídica de que aquele cálculo irá prevalecer quando eu for me aposentar. E não que se pode mudar a regra do jogo no meio do caminho. Então, esse é um dos pontos fortíssimos para que o Supremo reconheça o direito à revisão da vida toda. Um princípio constitucional. O que os ministros do STF têm como dever funcional? Zelar pela Constituição Federal. Eu não consigo enxergar, professor, os ministros fechando os olhos para um princípio constitucional. Esse é um dos pontos. Tem outros. O João, meu sócio, João Badar, ele até trouxe nos memoriais, e esse fundamento foi replicado pelo Procurador-Geral da República, o seguinte. O próprio STF, em outro momento, em 2013, mais precisamente, ao julgar uma revisão muito parecida com a revisão da vida toda, que era a revisão do melhor benefício, disse Uma regra de transição não pode ser mais prejudicial que a regra já existente. O cálculo para concessão de uma aposentadoria não pode ser prejudicial se existe uma outra metodologia de cálculo que pode beneficiar aquele aposentado. Mais ou menos nessa linha, em linguagem mais coloquial. Então, tem posicionamento do Supremo, tem um fundamento constitucional que a gente está pedindo no STF, resguarde a nossa Constituição, não feche os olhos, o segurado não pode ser prejudicado. Ele tem que ter uma segurança jurídica de que aquela legislação que estava valendo, quando ele começou a trabalhar, quando ele começou a contribuir, valerá para o momento que ele se aposentar. Então, eu acredito, e muito, num desfecho positivo para esta revisão. Mais do que respondido, muitas pessoas me perguntaram, durante a semana, Murilo, em minhas redes sociais, no meu canal no YouTube, no meu próprio WhatsApp, fizeram essa pergunta e agora você deixa muito claro. E o João Badari nos honra com a presença dele em nossa live. Doutor João Badari, várias coisas dele hoje, está nos assistindo nesse momento. Além disso, Murilo, nós temos o parecer do Procurador-Geral da República, no sentido de ser favorável a essa revisão em arremate de tudo que você acabou de dizer. Outra coisa, Murilo, que eu queria pontuar contigo, para ficar registrado aqui, até porque... Professor, não te cortando, só complementando. Fica à vontade, fica à vontade. Uma informação importante, que é o seguinte, e deve estar na cabeça de muitos que estão nos assistindo. Ah, mas o STF é um órgão político, o momento é de crise, se for aprovado um julgado desse, vai causar uma crise tremenda na Previdência, e por aí vai. O João acabou de finalizar os memoriais dele, desculpe, a sustentação oral que ele fará lá no dia 4. Ontem a gente passou a tarde toda debatendo, escrevendo, e hoje ele finalizou. E ele trará um ponto que é o paradoxo, que é o argumento do INSS ao dizer que, se aprovado, vai gerar crise. O João trouxe um estudo muito completo, que é demonstrando que a cada real investido na Previdência, um retorno na economia é o segundo maior retorno que se tem no nosso país. Só perde para a construção civil. Por que, professor? O dinheiro na mão do aposentado, ele não vai guardar esse dinheiro, simplesmente guardar, ele vai consumir. Isso gera impostos, isso gera empregos, e é um estudo muito bem fundamentado que ele está trazendo ali nos memoriais dele. E com a crise, só complementando mais um pouco, com a crise, muito desemprego. Os aposentados, professor, viraram novamente o arrimo de família. Tem muitos filhos morando com os pais aposentados novamente, e esses pais aposentados voltaram a ser arrimo de família. Dinheiro na mão desses aposentados, eles vão continuar a ajudar os seus familiares a se sustentar e por aí vai. Perfeito, Murilo, perfeito, exatamente isso. Tiago, Luquinho, teu sócio também, acabou de entrar na live, só tem fera a nossa live hoje. Murilo, outra pergunta também, eu vou fazer isso porque as perguntas que eu recebo, eu estou, eu não sei, eu digo felizmente pelo nosso sucesso, mas por outro lado eu fico triste em não poder responder mais as pessoas como eu fazia antigamente. Ou então hoje as pessoas me mandam pergunta e eu acabo escolhendo o tema mais quente e respondo em forma de vídeo. Eu gravo um vídeo porque é humanamente impossível responder a todos os nossos seguidores. Então aproveitar que você está aqui. 600 mil seguidores também. 600 mil. Fora o blog lá. E o outro canal está com 216, bateu hoje. Mas aproveitando a tua presença aqui, Murilo, as pessoas me mandaram muitas perguntas nesse sentido. Dá para entrar ainda com essa ação, Murilo? Ou não dá? Você que atua no dia a dia, na prática aí, exatamente nessa área, o que você diz para os nossos seguidores? Porque isso vai ficar público aí, depois as pessoas precisam dessa informação. Tá. Bom, primeiro ponto sobre o ingresso de ações novas, né? Você tem que estar aposentado há menos de 10 anos. Se você está aposentado há mais de 10 anos, perdeu o direito de entrar com a revisão. Olha uma pergunta que eu recebi hoje num vídeo que eu publiquei no nosso canal lá da Aitibadariluquim no YouTube. Eu publiquei um vídeo dizendo que o STF pautou. Um senhor me disse o seguinte. Eu me aposentei em dezembro de 2010, mas o primeiro recebimento meu foi em junho de 2011. 2011. A contagem do prazo, gente, não se inicia com a data do início do benefício, com a DIB, com a data que você deu entrada na sua aposentadoria. O prazo se conta a partir do primeiro recebimento. Então, esse senhor, embora ele tenha dado entrada na aposentadoria em dezembro de 2010, o primeiro recebimento dele foi em junho de 2011. Ou seja, vai terminar agora o prazo dele. Eu falei, entra urgentemente com a sua revisão se, e somente se você fizer um cálculo que demonstra que você terá direito à revisão da vida toda. E aí ele vai ingressar com a ação dele. Então, há tempo para entrar com a ação, mas observe primeiramente se você tem o direito. Não entre com uma ação sem advogado no GF. Se você não tem condições de pagar um advogado para ingressar, procure a Defensoria Pública. Por que eu falo para não entrar sem advogado no GF, no Juizado Especial Federal? Porque você pode entrar sem advogado, mas na segunda instância, obrigatoriamente, você tem que ter um advogado te representando. Não é opcional, entendeu? Então, é uma besteira você entrar sem advogado desde primeira instância. Então, procure um advogado, especialista em direito previdenciário, realize os cálculos, identificado o direito, ingresse com a sua ação. Então, minha orientação, de preferência, é que entre com a ação antes do julgamento que vai se iniciar dia 4 de junho, porque a gente não sabe qual será o alcance da decisão do Supremo, caso ela seja favorável. Gente, eu vou focar aqui em vocês. Isso é a orientação de um profissional que está no dia a dia. O Murilo White, ele atende o cliente no dia a dia ali. Ou seja, ele redige a petição inicial, ele analisa a documentação que entregam para ele, ele distribui a ação. Depois, se precisar fazer algum procedimento jurídico no curso da ação, é o cara que faz. Então, ele sabe exatamente a complexidade de um processo como esse. Eu digo em meus vídeos, Murilo, que eu sempre quis me notabilizar como docente. Então, a minha função principal é ser professor. E professor na área jurídica, eu ensino, basicamente, para o público leigo no direito. E eu digo, olha, o direito permite, o direito garante que você faça determinados procedimentos sem um profissional, sem estar assistido por um advogado. Agora, ultimamente, notadamente na ação do índice, da substituição do índice de atualização monetária do FGTS e outras importantes ações revisionais de aposentadorias e benefícios previdenciários em geral, quando as pessoas me perguntam, eu costumo dizer, apesar do direito de assistir, apesar de ser permitido juridicamente, eu aconselho sempre que procure um advogado. Exatamente por isso que você falou, dado a complexidade que são esses temas. E outro assunto muito importante, a questão do calvo, que eu já vou te provocar nesse sentido. Não é só porque eu quero ganhar mais no meu benefício previdenciário que eu vou me aventurar em uma ação no Poder Judiciário. Eu tenho que primeiro fazer um cotejo, fazer uma análise para verificar a viabilidade jurídica desse tipo de ação. E é por isso que, como Murilo, que atua no dia a dia, na prática, e não é qualquer advogado, estamos falando da ABL advogado, recomenda que você procure um profissional. Então, eu preciso fazer aqui esse registro, Murilo. Recebo, inclusive, algumas críticas, tanto de profissionais quanto do público comum, por eu fazer esse tipo de ponderação. Mas, quando a gente quer preservar certo grupo de pessoas, não é jogando essas pessoas a aventuras. E, sim, orientando corretamente. Já que tanto você quanto eu tocamos nessa questão do cálculo, e eu sei, você não me pediu para falar isso, mas eu sei que na ABL advogados tem um departamento que cuida somente de cálculos. Eu queria que você me falasse um pouco mais sobre esse departamento que existe e se vocês utilizam esse departamento para esse tipo de ação da vida toda. Sim, nós sempre tivemos em nosso escritório um setor especializado em cálculos. Então, o nosso escritório é setorizado. Nós temos, a gente diz, diversos times dentro da ABL advogados. E tem um time do setor de cálculos. E ele evoluiu tanto e ficou tão conhecido no meio jurídico e acadêmico a ponto de juízes pedirem reuniões com os nossos especialistas em cálculos com os contadores judiciais para debaterem e discutirem novas teses, novos cálculos e por aí vai. E evoluiu tanto que nós acabamos criando a ABL Calc. E o Giovanni Magalhães é o cabeça dessa empresa. E nós utilizamos a empresa para realizar esses cálculos, porque há plataforma, que se diz, me ajuda. Site. Site, não. Empresas que realizam cálculos, mas na empresa. Contadoria? Contadoria, não. Não é contadoria? Sistema, sistema. Sistema, sistema. Sistema de cálculos. Sistema que realiza cálculos. Mas esses sistemas, eles são robôs. E esses robôs, por vezes, não conseguem enxergar erros no KINIS. Padronizado, né, Morelo? Tem contribuições no KINIS que não batem com o que consta na carteira de trabalho. E aí, se você tem um olho humano ali realizando, o cálculo fica muito mais técnico. Sem contar que no documento do INSS, que se chama KINIS, que a gente utiliza para realizar os cálculos, as contribuições que aparecem lá é a partir de 82 para cá. E tem muita gente que tem contribuições anteriores a 82. E essas contribuições não aparecem no KINIS. E aí a gente tem que utilizar, por exemplo, uma carteira de trabalho para realizar esses cálculos. E eu conheço diversos advogados que acabaram desconhecendo isso e fizeram a partir de 82 para cá. Não utilizaram contribuições anteriores. Se você utilizar de 82 para cá somente, aquele documento do KINIS, pode ser que o cálculo seja desfavorável. Porque você utiliza apenas de 82, mas a contadoria do juiz, os valores anteriores a 82, se aquele aposentado trabalhou e você não provou quanto que ele recebia, a contadoria vai utilizar salário mínimo como referência. E aí pode ser que o cálculo seja desvantajoso. Então, olha a importância do cálculo técnico, bem feito, por um especialista e por aí vai. Muito importante. Muito importante, porque essa questão que você falou. Porque, veja, se você usa um sistema, que como o próprio nome diz, robotizado, portanto, ele só vai pegar aquilo que está lá no KINIS. Então, pegando um caso desse específico, que é a revisão da vida toda. Nós estamos discutindo exatamente a possibilidade do trabalhador ter as melhores contribuições, antes de julho de 1994, num caso desse que ele teve lá atrás, nos anos 80, por exemplo, essas melhores contribuições, não teria motivo para ingressar. E o que você falou, muitos advogados utilizam mesmo esse sistema robotizado. Por quê? Até por dificuldade com cálculo, porque nós somos de humanos. Cumprimento, seu favor. Agora, se você não tem como comprovar efetivamente o que você contribuiu antes de 82, ponhamos, perdeu a carteira de trabalho, a empresa que você trabalhou fechou, aí você tem que utilizar o salário mínimo. O que você não pode é utilizar o que consta somente no KINIS. Porque se você utilizar somente o que consta no KINIS, pode ser que o cálculo não seja vantajoso. Entendeu? Perfeito, perfeito. Isso mesmo, Murilo. Bom, o julgamento se inicia agora no dia 4 de junho, no Supremo Tribunal Federal. Você disse que o doutor João Badalha vai fazer sustentação desse processo, não é isso, Murilo? Só para registrar aqui. Sim, no segundo semestre de 2020, o doutor João Badalha foi convidado a fazer parte do Instituto de Estudos Previdenciários, o IEPREV. IEPREV, uma parte da instituição na área do direito previdenciário. Exato, o IEPREV é muito conhecido não só no mundo acadêmico, como nos tribunais superiores. Eles fazem quase todas as ações como a Mico Escura, não é, Murilo? Das ações presidenciárias mais importantes. Eles são muito bem vistos nos tribunais superiores. Convidou o João para ser integrante deles. E depois, vendo a atuação da ABL Advogados, convidou o João a ser o advogado que irá representar o IEPREV no dia do julgamento lá no STF. Então, o João está com essa batata quente aí na mão e vai fazer a sustentação oral. Que, aliás, eu acabei de ouvir a sustentação dele, que ele treinou aqui a sustentação, nós debatemos. Legal. Olha, só de falar, eu fico arrepiado. Antes do julgamento, antes do julgamento, eu quero você aqui, viu, doutor João Badal? Eu quero você aqui em nosso canal falando sobre isso. É de se emocionar com a sustentação. Eu imagino. Eu imagino. E ele gosta de ajudar as pessoas, eu imagino. É de se emocionar. Assim, a gente está fazendo de tudo, absolutamente de tudo, para que esse direito seja reconhecido. E ele vai ser reconhecido. Sim, certamente, Moíro, certamente. Eu vou mantê-los, quando eu falo mantê-los, agora para os meus seguidores, informados sobre esse tão importante julgamento. Depois, vou deixar todas as informações do doutor Murilo, bem como documentação que o doutor João já juntou nesse processo, para que vocês tenham acesso, através das nossas redes sociais e dos nossos blogs. Para não esgotar, Murilo, eu vou deixar eles um pouquinho curiosos ainda para as nossas próximas apresentações. Não vamos esgotar todos os temas hoje. Eu queria que você falasse as suas considerações finais, a sua mensagem para os nossos seguidores. Tá, vamos lá. A gente está há uma semana do julgamento e o coração bate forte. Bate muito forte. Bate muito forte porque são muitos anos que a gente está... O Ruslan Stuck está dizendo que a ABL Advogados é top. Tem outro, só para registrar antes de você terminar aí. Tem outro aqui que passou rapidinho, falou que foi atendida Isabel. Isabel Paiva disse que foi atendida pelo doutor Murilo e ele é excelente. Foi isso? É assim, professor. Eu sou meio emotivo, me desculpe até. Mas são muitos anos lutando e lutando por uma justiça social. Enxergar tudo o que a gente fez nessa trajetória sendo replicada no Superior Tribunal de Justiça com uma decisão unânime favorável aos aposentados. O doutor João apresentou os memoriais no STF. Um mês depois, um mês depois, a Procuradoria-Geral da República apresenta o parecer dela. Professor, praticamente com as mesmas palavras que o doutor João colocou nos memoriais. dia 11 de maio, salvo engano, o doutor João falou, eu vou pedir celeridade nesse julgamento. Protocolou. Está lá. É só você ver. Entra lá no site do STF o pedido dele de celeridade. Duas semanas depois, menos de duas semanas depois, o Marco Aurélio defere o pedido e disponibiliza para julgamento. Sabe aquela sensação boa de dever cumprido? É essa sensação de que a gente está na revisão da vida toda. Então, como eu disse no meu último vídeo, com brilho nos olhos, eu me despeço aqui dessa live, dizendo que eu acredito e acredito muito em um julgamento favorável. Nós estamos carecendo, meu amigo, de pessoas emotivas. Nós estamos carecendo ultimamente. E outra coisa que eu quero deixar registrada aqui antes de encerrar a nossa live, isso tudo que você falou é resultado do profissionalismo e a vontade de querer ajudar o próximo. Porque se eu buscar somente o sucesso incessantemente, sem pensar em outra forma de ajudar as pessoas, certamente vai ter uma hora que eu vou colidir. Não tem como você ter sucesso somente por esforço, sem pensar que esse esforço teu irá beneficiar uma pessoa que esteja procurando exatamente o resultado do teu conhecimento. Então, isso é a soma da vontade de querer ajudar as pessoas e do profissionalismo. O profissionalismo nós precisamos, porque a ascensão do homem é exatamente através da sua profissão, do seu trabalho. Não tem outra forma. Alin-se a isso, junte-se a isso, a vontade de querer ajudar as pessoas. E é por isso que vocês são esse sucesso na sua pessoa aqui, estendendo essas palavras para o seu sócio. Por isso que vocês são exatamente o que são. Murilo, eu te espero em uma próxima oportunidade. Mande meu abraço à sua equipe aí, que dispensa apresentações. Como eu disse anteriormente, quando eu me referi aos seus sócios. Tá bom, meu amigo? Perfeito, professor. Obrigado mais uma vez por esse prazer de trocar ideia contigo. É muito legal trocar ideia contigo. Obrigado mesmo, de coração. Obrigado. Quem agradece sou eu, meu amigo. Eu só recebo elogios todas as vezes que você participa aqui em nossas redes sociais, Instagram, YouTube. As pessoas já estão me perguntando aqui se ficará gravada. Sim, a live ficará gravada. Assim que terminar meu bate-papo aqui com o Murilo, eu já vou disponibilizar para que vocês acessem. Um forte abraço. Até a próxima, meu amigo. Tchau, professor. Tchau, professor.